O BIM Prime 15.1 é uma experiência completa para engenheiros e arquitetos. O BIM Prime 15.1 é um super combo vitalício com 15 cursos, que não são somente cursos, que abordam o desenvolvimento completo de projetos de todas as disciplinas de uma edificação de alto padrão. Mais do que isso, projetos reais com obra executada. Um estudo de caso completo, exclusivo, o maior conteúdo disponível em língua portuguesa que aborda todos os projetos de todas as disciplinas e também acompanhamento da obra. Desde uma tela em branco e um software passando por projetos com aprofundamento dos fundamentos das disciplinas até a gente chegar na execução da obra. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo essa experiência completa, porque nós chegamos à décima turma do BIM Prime 15.1. Estamos chegando também ao décimo ano da plataforma EngenhariaBIM.com, que é uma das plataformas mais tradicionais do mercado quando a gente fala de BIM, de projetos, de engenharia. E é isso que eu quero apresentar para vocês logo após a vinheta. Vamos lá, vamos conhecer o BIM Prime, porque ele vai abrir agora no dia 16 de julho, às 10 horas da manhã. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da EngenhariaBIM. Vou apresentar para vocês todo o conteúdo e metodologia do Combo BIM Prime 15.1, Combo Vitalício, que reúne aí os 15 melhores cursos para desenvolvimento de projetos para engenheiros e arquitetos utilizando metodologia BIM de forma prática. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabrício Ferreira, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, de estruturas também. Trabalho com execução de obras de alto padrão, coordenação de projetos, desenvolvimento de projetos também, principalmente de estruturas e instalações prediais. Pessoal, o BIM Prime 15.1, se eu pudesse resumir em uma frase, nada mais é do que a experiência completa para engenheiros e arquitetos. Por quê? Porque nós aqui da EngenhariaBIM, nós estamos inseridos no mercado de trabalho. A EngenhariaBIM é uma plataforma, que eu já vou mostrar para vocês aqui um pouco, que disponibiliza conteúdo de projetos que a gente desenvolve e de obras que a gente executa. Então a gente sente as dores dos projetistas, dos administradores de obras e a gente traduz isso em conteúdo já há bastante tempo, vamos fazer 10 anos aí o ano que vem, e ao longo de todo esse período a gente realmente é reconhecido por ter conteúdo de qualidade. E o BIM Prime 15.1 é uma oportunidade. Por quê? Porque agora você pode ter todo esse conteúdo de qualidade por um valor mais acessível e pelo prazo indeterminado, porque o prazo é vitalício. São 15 cursos que eu vou detalhar para vocês aqui, são quase 2.000 aulas, cursos atualizados, o BIM Prime só melhora com o tempo, porque além das atualizações das aulas, qualquer atualização de procedimento, de projeto, a gente vem aqui e coloca também, como aula complementar, como assunto complementar. Então o BIM Prime só vem crescendo e sendo atualizado ao longo do tempo. E nós chegamos à décima turma, que é uma turma muito especial para a gente, uma turma comemorativa. Então se você tem interesse em desenvolver projetos, em melhorar, em adquirir essa expertise em diversas disciplinas, o BIM Prime é um excelente material para você estudar, para você realmente adquirir essa expertise e deixar o material como consulta, porque é realmente uma fonte de estudos muito rica. É o único, até o momento, conteúdo que aborda todos os projetos autorais em língua portuguesa com esse tamanho, pessoal, com essa quantidade de aulas, com essa quantidade de conteúdo. Lembrando que a quantidade de aulas, quase 2.000 aulas, não se assuste com essa quantidade de aula. A gente tem um plano de estudos para o aluno, o aluno tem suporte técnico dentro da plataforma, o aluno tem acesso a toda a equipe de suporte, tem acesso também direto comigo para poder, enfim, dúvidas. Os alunos também aqui matriculados no BIM Prime tem mentoria, a gente tem aulas ao vivo aí com frequência também, aulas fechadas. Então fiquem tranquilos que é uma jornada longa, mas que você não vai cumprir lá sozinho. A gente está junto para poder te auxiliar. Mas vamos lá, direto aqui. Primeiro, o projeto é esse daqui. Alguns de vocês já podem até conhecer esse projeto de outros cursos, de outras disciplinas, porque o que acontece, pessoal? Aqui na plataforma engenhebem.com, a plataforma é essa daqui, você pode fazer uma matrícula individual em qualquer curso que você queira a qualquer momento. A plataforma fica aberta aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então se você quer fazer um curso de orçamento de obras, está aqui para você se matricular de imediato. Quero fazer um curso de projeto executivo, tem aqui com o Revit, tem aqui também para prédio, projeto hidrossanitário, detalhamento de concreto armado, Eberix, IPK de TQS, projetos de estrutura de concreto armado, tem tudo aqui. Qual que é a grande diferença do Beam Prime? A grande diferença do Beam Prime é que a gente condensa todo esse conteúdo, a gente coloca esses 15 cursos, que representam ali 7, 8 disciplinas, todos organizados, separados por módulo. Então o aluno quer estudar estrutura, ele vai ter um curso aqui de cálculo manual, para ele poder fazer uma revisão geral ali dos fundamentos do concreto armado, do cálculo de estruturas, e depois ele vai estudar ali, TQS, Eberica ou Cipecade, sem precisar escolher. Inclusive isso é muito bom, porque quando o aluno tem alguma dúvida, ele pode acessar o conteúdo aqui, para cada um desses cursos, e aí ele tem um poder de decisão muito maior, ele consegue ser mais assertivo, porque ele tem acesso à informação. Então o aluno, muito aluno tem dúvida, o que é melhor, TQS, Eberica ou Cipecade? A informação está aqui, você vai poder fazer os três cursos, de forma rápida, direta, prática, todo o conteúdo é muito aplicado. Como eu falei para vocês, são projetos reais com obra executada, então não tem como ficar enrolando aqui, são muitas aulas, porque o conteúdo é muito grande. São aí, como eu falei para vocês, 15 cursos, desde ali o projeto executivo, que é o começo de tudo, até a gente chegar nas análises finais com Power BI, mas eu vou passar em cada uma das etapas. Então o nosso projeto é esse daqui, está vendo? Esse aqui é o projeto de referência, então nós temos aqui projeto legal executivo, a gente pega do zero, até a aprovação das pranchas, sem pré-requisitos, isso é muito importante, então o aluno consegue estudar do zero aqui com a gente, o aluno que está interessado em BIM, o aluno que está interessado em projetos, o aluno que quer melhorar os seus projetos, o aluno que quer atingir um público maior, trabalhando de forma colaborativa, com ferramentas na nuvem, o BIM Prime, ele é o combo perfeito. Pessoal, eu posso afirmar isso com total segurança, porque é a verdade, então a gente tem ali, vocês podem dar uma olhada dos depoimentos que nós temos no site, vocês vão perceber ali, que realmente é um conteúdo muito, muito diferenciado, vocês podem pesquisar em GENHABIM, para quem não conhece, que vocês vão entender rapidamente, a qualidade do nosso conteúdo. Bom, dito isso, esse daqui é um projeto, está vendo que ele contém todas as disciplinas, todas as disciplinas, a gente até consegue perceber, a gente está com raio X aqui, aqui eu estou mostrando, projeto legal executivo, projeto hidrossanitário, e também o projeto elétrico, tá? Então, dito isso, o que nós temos aqui? Vamos lá. Nós temos uma metodologia, para poder seguir esses projetos do zero. Então, além do desenvolvimento dos projetos, como eu falei para vocês, nós temos aqui, toda a execução da obra, primeira limpeza do terreno, e os alunos têm acesso a tudo isso, através dos nossos grupos exclusivos, com imagens, com vídeos, aqui eu trouxe algumas imagens apenas, com imagens, com vídeos, com aulas complementares, tá? Então, o aluno, ele vai percorrer realmente uma jornada. Esse é um conteúdo muito, muito especial, tá? Por quê? Porque ele é organizado e aplicado ao mercado de trabalho. Então, está vendo, a gente executou a obra, tudo isso que você está vendo aqui na execução, foi compartilhado com os alunos, e o que é legal? O aluno, ele faz o paralelo ali, sempre do digital, o modelo, o projeto que ele está desenvolvendo, sempre focando no fundamento das disciplinas, mas também de forma prática, explicando ali nas ferramentas como é que funciona, e ele consegue entender. Está vendo essa fundação? Essa fundação, os alunos calcularam nos cursos de cálculo, cálculo manual, EBERIC, TQS, CPKAD, está vendo essa tubulação? Os alunos também têm acesso aqui nos cursos de Revit, projeto hidrossanitário, QI Builder, ó, parte aqui de projeto, esgoto sanitário, projeto elétrico, eletricista está executando a obra, tem um quadro aqui, tem eletrodutos, eletrodutos, quadros, pontos de utilização, que os alunos vão desenvolver, vão colocar a mão na massa direto, nos projetos aqui elétricos também, com QI Builder e Revit, lembrando que é vitalício, e eu já vou mostrar para vocês o conteúdo. Projeto de estruturas, nesse momento aqui na obra, a gente estava concretando o pilar, concretando a estrutura, pilares com variação de sessão, você vai ver isso no EBERIC, no CPKAD, no TQS, com revisão normativa, e depois você vai ver aqui na prática, o que aconteceu com aquele pilar que você desenvolveu o projeto, ah, tivemos algum tipo de problema, a gente compartilha também. Por que é legal essa experiência do dia a dia, vindo de uma empresa, que realmente desenvolve projetos, e também executar obras? É que não é nada perfeito, tá pessoal? Nós temos aqui problemas durante a execução, nós temos problemas no desenvolvimento do projeto, só que eles são resolvidos durante a aula. Então a gente compartilha a experiência completa, não é curso de software, longe disso, a gente utiliza os softwares como um meio para desenvolver os nossos projetos, e os protagonistas sempre são os projetistas, tá vendo? Aqui a gente já estava concretando aqui pilar também, com as formas aqui de vigas ficando prontas, aqui a gente já estava montando laje, laje que os alunos vão calcular na mão, no curso de cálculo manual, curso de TQS, é BEREC, CIPCAD, tá vendo? Concretando laje. Aqui eu estou compartilhando com vocês aqui, obra, né? Ó, seguindo aqui, vindo até aqui, parte de reboco, aqui tá vendo? Como é uma obra residencial de alto padrão, a gente tem boiler, tem aquecimento, através de placas, tem aquecimento de piscina, projeto completo de piscina, com aquecimento, com circulação, com hidromassagem, telhado, tá vendo? Você vai desenvolver esse telhado aqui, executivo no Revit, entender como fazer a modelagem de um projeto, como extrair todos os quantitativos aqui, como gerar todas as pranchas, como aprovar na prefeitura, como emitir uma RT, como eu falei pra vocês, é muito, muito completo, tá? E como eu falei pra vocês, extremamente organizado, que você vai receber toda uma orientação para os seus estudos, não é nada engessado também, você pode começar da disciplina que você quiser e depois você pode retomar os estudos ali com base naquilo que a gente orientar ou com base naquilo que você precisar, com base nas suas demandas de projetos e de estudos, tá? Aqui a gente entra na parte de revestimento, de pintura, revestimento também, aqui a obra quase pronta, aqui a obra aguardando a limpeza pós-obra, né? Aqui a obra pronta e entregue. Então aqui tem uma história, tem uma história que começa no terreno, antes do terreno até, e chega até a entrega para o cliente. Só que essa história começa antes. Ela começa através dessa metodologia aqui, que percorre todos os projetos. Então aqui é o seguinte, nós temos uma metodologia que ela sai do início, que é o projeto legal e executivo, não se preocupe em entender esse PDF aqui, com detalhes, que eu vou fazer uma explicação aqui um pouco mais superficial, mas durante as aulas você vai ter a orientação, como eu falei pra vocês. Projeto legal e executivo é o começo de tudo. A partir desse projeto legal e executivo, a gente pode partir para o desenvolvimento do projeto estrutural. Aqui nós temos as ferramentas que nós podemos utilizar. Temos o projeto estrutural, também podemos desenvolver o nosso projeto de instalações prediais. Pode ser no KeyBuilder, pode ser no Revit, assim como a estrutura CPK de TQS ou Eberic. Nós desenvolvemos esses projetos, nós integramos esses projetos, nós trabalhamos sempre de forma integrada, com o projeto estrutural conectado com o projeto hidrossanitário, com o elétrico, com o executivo, para que a gente faça uma compatibilização desses projetos, para que nós tenhamos projetos aqui com nível de precisão, com nível de qualidade bastante alto. Então, essa compatibilização é fundamental e esse é um dos cernes que nós temos aqui no BIM Prime 15.1. É tudo conectado. As disciplinas conversam uma com as outras. São projetos multidisciplinares. Depois, nós temos aqui a integração das disciplinas também. A gente tem aqui o Navisworks, que é um software de coordenação, onde a gente faz uma revisão completa do projeto, verifica interferências, fazemos simulações 4D. E depois, nós temos aqui também planejamento e controle de obras com o Project e com o Orça Fácil, o orçamento de obras e análises com o Power BI. Tudo isso aqui, pessoal, é uma síntese dos 15 cursos que nós temos aqui. Para ficar mais simples e mais claro, lembrando que são todos vitalícios. No BIM Prime, os 15 cursos são vitalícios. E o que nós temos aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa aqui é a página do BIM Prime. Link na descrição para você entrar na lista. Ele vai abrir no dia 16 do 7, às 10 horas da manhã. Vai abrir no dia 16 do 7 e vai se encerrar no final do mês, no final de julho. Então, já entre na lista caso você tenha interesse. Por quê, pessoal? Uma outra questão importante. Está vendo? Eu vou mostrar para vocês agora todos os cursos que acompanham o BIM Prime. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, se você fizer sua matrícula em um curso individual na plataforma, você tem um acesso por 12 meses ou 24, dependendo do curso. E você tem os valores individuais aqui. Somando todos esses valores, dá isso daqui. No BIM Prime, além de você ter o acesso vitalício, você tem um preço muito diferente desse daqui, que vocês vão ficar sabendo depois, quem tiver interesse, entra na lista que vai receber aqui todos os detalhes, ok? Todos os detalhes. Eu quero abordar aqui conteúdo e metodologia. Ou seja, além do acesso vitalício, que é um conteúdo que você vai ter para sempre, para consultar a qualquer momento, você vai ter uma condição muito, mas muito, mas muito especial aqui. Lembrando que está tudo atualizado. Então, o que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Aqui, deixa eu mudar direto aqui, que são 15 cursos, abordando aquele sobrado residencial. Deixa eu colocar aqui direto para vocês. Mostrar os 15. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 15 cursos. A gente começa com Revit, projeto legal executivo. Eu vou abrir aqui cada um deles. Revit, projeto hidrossanitário. Sempre foco no projeto. TQS, projetos estruturais. Revit, projeto elétrico. Orçamento de obras. Power BI para análise. Business Intelligence. Como a gente trabalha com BIM, nós temos muitos dados do nosso projeto. E o Power BI, com o Power BI, a gente consegue criar dashboards para analisar todos os projetos. Pode ser que você não se interesse por alguma dessas disciplinas. Pode ser que você se interesse por uma, duas, três. Se você se interessou por mais de uma, já compensa no BIM Prime. Porque você pode desenvolver as outras expertises no momento que você quiser e pode servir como material de consulta. Você pode expandir aquilo que você já presta de serviço. Se você trabalha com projeto executivo, é engenheiro, por que não desenvolver uma expertise em projetos de estruturas para você oferecer mais para o seu cliente? Se você trabalha com estruturas, por que não oferecer também projetos de instalações prediais? Você vai ter essa expertise através de projetos reais com obra executada. Então, realmente, é um conteúdo muito, muito rico para desenvolver expertise e para poder também consultar. Revit, detalhamento de concreto armado, CPCAD, projeto estrutural, EBERIC. Lembrando que todos esses cursos aqui abordam o mesmo projeto. A gente segue a vida da obra, dos projetos e depois da obra. Projeto estrutural, cálculo manual. Eu vou voltar aqui. Planejamento e controle de obras com o Orça Fácil. Planejamento e orçamento de obras com o Project, Navisworks, K-Builder hidrossanitário e K-Builder projeto elétrico. Esses são os 15 cursos. Vindo aqui, passando em cada um deles, você pode clicar aqui que você vai ver o seguinte, imagens da obra, imagens do projeto, conteúdo programático completo de cada um dos 15 cursos. Aqui a gente desenvolve o projeto do zero, prancha de prefeitura, a prova. O aluno realmente, ele pega o Revit com uma tela em branco, ele começa a entender primeiro o Revit, a introdução, as questões iniciais, as configurações iniciais e a gente vai percorrendo essa etapa junto, essa jornada junto, com suporte técnico para poder encaminhar as dúvidas diretamente para mim e para a nossa equipe. E ali ele vai percorrendo, quando chega lá no final desse curso, o aluno já sabe desenvolver um projeto legal executivo, já sabe aprovar um projeto na prefeitura, com todas as informações que ele precisa. A mesma coisa para o projeto hidrossanitário residencial, clicou aqui em mostrar mais, o que nós temos aqui? Prints do projeto, prints da obra e o aluno também vai desenvolver do zero. A gente disponibiliza todos os arquivos, conteúdos, planilhas, templates, projetos, tudo o que o aluno precisa para desenvolver o projeto. TQS, projeto estrutural, está vendo? O aluno vai desenvolver essa estrutura e ele tem aqui, ele vai ver essa estrutura sendo executada, isso aqui é incrível, pessoal. Esse curso é muito, muito completo também. Lembrando que a gente não fica focando no software, a gente aprende o software, a gente domina a ferramenta, mas dentro do contexto do projeto. O importante é o projeto, a ferramenta a gente aprende naturalmente. Lembrando que o aluno vai receber licença do TQS, o aluno vai receber licença do AF elétrico, hidrossanitário, do Orsabim, todos os templates que a gente utiliza em aula, o aluno também recebe. Aqueles que são templates pagos, o aluno recebe por um período e ele consegue entender ali, bom, esse curso é para mim, ou melhor, esse, eu vou desenvolver um projeto elétrico no Revit, esse plugin é para mim, depois, somente depois da certeza do investimento que você vai lá e investe, informação é um bem muito valioso, principalmente para a gente ser assertivo, porque não é fácil investir em software, não é fácil aprender, mas com esse tipo de conteúdo você tem um caminho pré-definido que a gente vai seguir junto com você. Bom, aqui, está vendo, o aluno vai montar um projeto elétrico, o quadro aqui da obra está aqui, ele vai entender como esse quadro foi montado no projeto e como ele foi montado na obra. Orçamento de obras, a gente conecta o modelo do Revit e os projetos com a base de orçamento para a gente desenvolver um orçamento do zero, não antes de fazer uma revisão completa da disciplina. Então, alunos que estão estudando orçamento pela primeira vez, primeiro a gente revisa a disciplina e depois a gente aplica na prática desenvolvendo o orçamento do zero, tudo muito prático. Power BI, Business Intelligence, a gente cria dashboards como essa daqui, que vão fazer aqui análises de projetos, análises de execução de obras, também é uma ferramenta muito importante e muito interessante para quem já está no nível de gerenciamento, para quem já quer analisar os seus resultados de forma mais assertiva, uma excelente ferramenta também. Revit, detalhamento de concreto armado, aqui o Revit é uma ferramenta de modelagem e a gente consegue gerar documentação incrível aqui, desde que a gente saiba trabalhar com a modelagem, que a gente saiba aqui também configurar template, que a gente saiba conectar o Revit corretamente, integrar com os softwares de cálculo e tudo isso a gente faz no curso de detalhamento de concreto armado, ok? Cipecard, a mesma coisa lá do TQS, desenvolveu projeto completo de estruturas com base em norma técnica, fundamento da engenharia, do cálculo estrutural, do concreto armado e fazendo comparativo aqui sempre com a obra, forma prática. é BEREC, mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês de Cipecard e também do TQS. Tudo muito, muito prático, aplicado a melhores práticas de projeto e também de mercado, isso é muito importante, muito importante mesmo. Projeto estrutural, pessoal, esse é um dos meus cursos, todos eles são excelentes, esse daqui é um dos meus cursos favoritos, principalmente para o pessoal de cálculo estrutural. Antes de fazer qualquer um daqueles três cursos de cálculo com software, vem aqui, você que é aluno do BIMprime, a gente tem uma revisão completa de cálculo estrutural com norma, com lousa na mão, a gente fazendo cálculos aqui, revisando, utilizando o F-Tool, tem planilha aqui no curso e não é a planilha que eu disponibilizo para vocês pronta, é planilha que eu crio junto com os alunos em aula. Todas essas planilhas que vocês estão vendo aqui, a gente cria durante as aulas e não é um curso que vai servir para a gente calcular um projeto à mão, porque ninguém calcula um projeto à mão mais, a gente precisa de um modelo digital, a gente precisa da confiabilidade de um software de cálculo, mas a gente precisa entender os resultados do software de cálculo, a gente precisa melhorar a nossa sensibilidade estrutural, isso tudo a gente consegue fazendo uma revisão geral. Então eu entendo o resultado do software de cálculo porque eu sei como fazer à mão, é basicamente isso, esse curso aqui é excelente também. planejamento e controle de obras, a gente também conecta a nossa base do orçamento aqui no planejamento, deixa eu voltar aqui, lembrando que descendo aqui a página o aluno tem acesso ao conteúdo programático de cada um dos cursos individualmente. Então aqui pessoal, é o seguinte, aqui a gente conecta a base do orçamento no planejamento, nós definimos aqui, atribuímos composições para cada uma das etapas, geramos aqui um gráfico gigante e aqui a gente consegue chegar na mão de obra, no consumo de materiais, no prazo para cada uma das tarefas, a gente cria uma relação entre as tarefas para poder chegar lá no final e ter um planejamento de obra. Esse planejamento ele é seguido durante a obra através dos diários de obras, então a gente também faz o controle e mostra tudo isso em aula. Então o aluno, além dele ver toda aquela parte digital, aqui a gente começa a entrar na parte de execução de obra, que vai fazer todo sentido, porque tudo aquilo que ele desenvolver de projeto, ele vai ver sendo executado através de planejamento. Como eu falei para vocês, quase duas mil aulas são aulas muito bem divididas, com uma média de dez minutos, a gente não alonga muitas aulas, é tudo muito direto. Então se o aluno quiser fazer um curso, bom, eu não conheço muito de planejamento de obras, trabalho com projeto executivo e estruturas, mas quero conhecer um pouco mais de planejamento, porque ajuda a gente se tornar um profissional um pouco mais completo. Você faz aqui uma semana, você faz esse curso de planejamento. Em uma semana você faz, adquire essa expertise ou pelo menos entende como um planejamento funciona e isso vai melhorar a gente até como projetista de outras disciplinas. A mesma coisa para Project, como o Project é uma das ferramentas mais utilizadas para planejamento, a gente também tem um curso aqui dentro do Beam Prime com o MS Project. Aqui nós temos o de Navisworks, coordenação de projetos. Pessoal, o Navisworks é uma ferramenta que a gente coloca todos os projetos no mesmo ambiente. eu pego meu projeto executivo, meu projeto hidráulico, hidrossanitário, o elétrico, o estrutural, eu coloco tudo dentro do mesmo ambiente, tudo aqui dentro do Navisworks. Ele fica parecido com o que está aqui no Revit, com todas as disciplinas, mas o Revit é uma ferramenta de modelagem. No Navisworks, a gente faz verificações de interferências avançadas, simulações 4D, tem um GIF aqui que mostra simulação 4D. Lembra que eu falei para vocês que é tudo conectado? Se eu tenho meu planejamento de obras que eu desenvolvi no Project ou no Westafácio, eu posso trazer esse planejamento para cá e como eu desenvolvi todos os meus projetos ali de estrutura, executiva, elétrico, hidrossanitário, eu tenho também todos esses projetos aqui. Eu conecto um com o outro, tenho as minhas datas planejadas de execução, tenho as minhas datas executadas, o planejado e o realizado e eu consigo montar tudo isso daqui de forma gráfica. Navisworks é uma ferramenta sensacional e a gente explora aqui todos os recursos dela. Bom, quando a gente falou ali de projeto elétrico e hidrossanitário, pessoal, a mesma coisa utilizando o Key Builder para o projeto elétrico completo dentro das normas, tudo, todos os cursos com cálculo, análise e dimensionamento. Key Builder e hidrossanitário e também o Key Builder elétrico. Projeto elétrico completo, do zero, sem pré-requisito, até chegar na prancha, trabalhando com metodologia BIM, fazendo interface com outras disciplinas. E aqui, essa é a página principal do BIM Prime. Se você acessar a plataforma aqui engenharbim.com, vamos clicar aqui engenharbim.com, parece que deu uma travadinha aqui, vamos deixar aqui por enquanto então. Voltou. Acessou a plataforma engenharbim.com, está no banner aqui principal, dia 16 de julho às 10 horas da manhã e a turma está aberta e quando você clica aqui no BIM Prime, você tem aqui também todos os detalhes, todas as condições especiais, que a condição é muito mais especial do que essa. Para a décima turma, a gente tem realmente uma condição muito especial, então se você tem interesse, esse é o momento. E aqui, a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Aqui todos os cursos que estão aqui inclusos, os 15 cursos que eu acabei de mostrar para vocês, com os links aqui também e aqui eu tenho imagens, projeto, obra, projeto, obra, aqui o executivo, aqui o estrutural, aqui o hidrossanitário, o elétrico, o navisworks, o orçamento e o planejamento. Então, nós temos duas histórias aqui importantes para contar para vocês, a história dos projetos e a história da execução da obra, tudo isso condensado em um conteúdo de extrema qualidade que é o BIM Prime 15.1. Pessoal, falei até um pouco rápido porque é muito conteúdo e eu preciso trazer isso para vocês dentro de um vídeo que já está ficando quase com 30 minutos. Mas é importante trazer todas essas informações porque todo investimento deve ser muito bem pensado e eu faço questão de abordar com detalhes para que você tenha certeza do investimento que você está fazendo. Lembrando, suporte técnico, todo esse conteúdo de forma vitalícia, um valor muito, muito especial agora e você não precisa se preocupar com prazo. Não precisa se preocupar também, poxa, por que eu vou fazer esse investimento? Eu não vou ter tempo nunca de estudar tudo isso daqui. Primeiro que tem, porque temos muitos alunos aqui já, é só dar uma olhada aqui nas avaliações que já finalizaram o BIM Prime em menos de um ano, enfim, mas cada um aí tem a sua disponibilidade. Agora, é um conteúdo que vale muito para você seguir a sua jornada. Você tem jornadas individuais em cada uma das disciplinas e conforme você vai estudando ali de forma orientada, sempre com o nosso auxílio, vai ficando mais simples e mais fácil você fazer a interface com as outras disciplinas. Isso ajuda muito a gente a se tornar um profissional cada vez mais completo. BIM Prime pronto aqui, explicado, dia 16 de julho às 10 horas da manhã. Faça a sua inscrição ali, clique aqui para poder entrar na lista. Se você chegou depois do dia 16 de julho e antes do final de julho de 2024, você vai ver o valor aqui já, vai poder fazer sua matrícula. lembrando que essa turma vai ser encerrada, vai ser encerrada, décima turma vai ser encerrada no final de julho e a gente não tem previsão para uma próxima turma e também o valor que a gente vai praticar na décima turma, ela é diferente de todas as outras, então realmente é uma oportunidade ainda mais especial. Pessoal, um grande abraço, contem conosco sempre e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho